Oi! Olha só, muito boa tarde, meus amados e minhas amadas. Você já sabe que eu passo a semana toda trabalhando para trazer para cá uma receita que você vai tirar proveito, vai fazer, vai vender, vai comer. E hoje eu pensei, o que mais? Vamos aproveitar aquilo que sobra, pão. Não tem nada mais gostoso do que pão, todo mundo gosta. Então eu vou fazer para vocês um pudim de pão crocante. Olha lá, sabe como que é esse pudim de pão crocante? Ele é todo especial, eu uso pão amanhecido, eu faço um recheiozinho e eu cubro com um suspiro, que vai ao forno por um pouquinho, fica gratinado. Gente, não tem quem não gosta. Olha, eu sei que você vai me esperar, eu sei que você vai ligar para a vizinha, para a tia, para todo mundo e dizer, da alvinha hoje vai aproveitar todos os pães que estão sobrando. Me espera? Vamos para um rápido intervalo e eu volto já. Beijos! Estou de volta aqui para fazer a nossa receita de pudim de pão crocante. Olha só, gente, todo mundo faz pudim de pão. Aí coloca lá os põezinhos no liquidificador, bate e tudo mais. Vamos fazer algo mais simples ainda, mas com sabor maravilhoso. Eu quero apresentar para vocês os ingredientes e depois a maneira simples de fazer e as embalagens do faça e venda, porque esse vai valer a pena. Bora lá, vamos ver os nossos ingredientes. Quatro pães amanhecidos e fatiados. 500 ml de leite. Uma lata de leite condensado. Duas colheres de sopa de manteiga. Quatro gemas. Aroma de baunilha a gosto. Esse é a parte do pudim. Agora vamos fazer uma calda, os ingredientes da calda, que é para molhar, umedecer as fatias de pães. Bora de novo para os ingredientes da calda. Duas xícaras de chá de água. Meia xícara de chá de açúcar. Uma rama de canela. Uma maçã verde picada. Olha, a maçã verde, ela dá todo um toque especial na nossa calda. Ela é leve e ela não tem um sabor tão acentuado de maçã. Então eu coloco a água, o açúcar, a rama de canela e a maçã verde. Quer usar a vermelha? Tudo bem. Mas a verde, como eu disse para vocês, ela tem um toque especial. Aqui, basta ferver. Ferveu, você conta um, dois, três minutinhos, está pronta a calda. Vou mostrar ela pronta para vocês. Por quê? A gente tem que se preocupar aqui em fazer o melhor, para que vocês possam entender bem a receita e ver a facilidade. Olha, minha calda já está aqui, prontinha. Mostrar. Ó, olha que delícia, gente. Ó, assim que ela vai ficar, após ela levantar a fervura lá. Fechou, está pronta. Então, deixa ela aqui. Agora, a segunda parte, os meus pães, os quatro, já estão fatiados. São pães amanhecidos e tem uma coisa. Se você quiser usar pães de forma, pode usar também. Aí você faz fatia, corta, não deixa muito grande. Vou pegar aqui meu liquidificador, porque facilidade é bom e eu gosto. Olha, está aqui. Aqui no liquidificador, eu coloco o leite, o leite condensado, a manteiga, as gemas e o aroma de baunilha. E liquidifico. Então, vamos lá. A manteiga, se você deixar ela em temperatura ambiente, ela absorve melhor, mas não tem problema também. É muito simples, comum, pode ser como você precisar na hora. Então, leite condensado aqui. Olha. Por que você não mistura isso tudo na mão? Pode misturar na mão, porque aquele liquidificador, você liquidifica e fica tudo certinho. Olha. As gemas, eu peneirei. A manteiga ou margarina. Eu estou usando aqui sem sal. Agora, em casa, você vê o que tem. E o aroma de baunilha. Pronto. Aqui, você já tem o caderninho da Dalva aí, do lado, para marcar as dicas? Porque tem a opção de você usar... Espera. Pronto. De você usar um aroma de laranja também, tá? Deixa eu me prevenir com esse liquidificador. Já imaginou, joga tudo em mim? Não. Vamos lá. Só liquidificar por um minutinho. Pronto. Olha. Tá pronto. Olha. Podemos até relembrar o que nós já fizemos. Por quê? Porque é tudo tão rápido e tão simples. Eu fiz a calda, que tá lá. Ah! Ela já tá. Olha que bacana. Gente, isso aqui, você pode até fazer para deixar a sua casa bem aromatizada. Piquei os pães, fiz a calda, já tenho ela aqui, de cada Dalva, naquele caderninho. Fria, deixa ela esfriar. Deixa ela esfriar. Aqui eu bati no liquidificador os ingredientes para a gente montar a massa. Agora, eu tenho que fazer um recheiozinho. Vamos fazer algo especial. Esse recheiozinho é muito simples para fazer. Vamos ver os ingredientes que precisamos para fazer. Olha o nosso pudim de pão aparecendo. Vocês não vão acreditar. E olha, dá para fazer ainda hoje. Recheio do pudim de pão crocante. Vou precisar de duas xícaras de chá de leite. Meia xícara de chá de açúcar. Três colheres de sopa de amido de milho. Esses três ingredientes vão para o fogo. E completando o recheio, eu uso ameixas picadas e cerejas picadas. É isso que eu preciso para a montagem do meu pudim. Vamos lá? Olha, de novo, aqui eu tenho a panela. Olha que simplicidade. Eu vou pegar um pouquinho desse leite e vou dissolver o amido. E o resto eu jogo aqui, ó. Eu já fiz esse pudim usando para esse recheio o leite de coco. Se você quiser fazer a substituição, é só seguir a mesma quantidade. Não tem segredo. Você coloca aqui. Vamos dissolver. Olha. Sabe o que eu estava falando? Que... Já imaginou quando a TV tiver cheiro? Você puder aí na sua casa sentir. Sentir o cheiro que está aqui. O aroma que está aqui dessa maçã verde. Olha. Aqui, eu coloquei os três ingredientes. Vou ao fogo. E vou deixar isso virar um creme. Então, leite, açúcar e amido. Bora lá para o fogo, tá? Enquanto isso, eu coloco no fogo. Eu tenho uma perguntinha aqui para responder, que a gente adora. Carlos Eduardo. Posso usar qualquer tipo de pão para essa receita? Ó, Carlos Eduardo. Eu acabei de dizer que o pão de forma fica super bom aqui. Eu posso usá-lo. E também, se eu quiser usar... Hoje eu estava fazendo, alguém me disse. Mas e se eu tiver só sobra de pães integral? Não tem problema nenhum. Pães integrais, eu vou fazer da mesma forma. Tá? Geralmente, você... Ah, sabe um que fica muito bom? Marca aí no caderninho da Dalva. Chama-se pão sovado. Eu acho aquele pão maravilhoso para fazer esse tipo de pudim de pão. Olha, aqui no fogão, eu vou deixar até levantar a fervura e engrossar. Mas eu tenho um pronto. Deixa eu mostrar. Olha, esse é o meu creme pronto. Aí você olha lá e você fala assim, nossa, Dalva, como ele é branco. Gente, é leite, açúcar e amido. Eu engrossei, tá? Para que fique esse creminho. Você imagina, isso vai ser assado assim. Agora a montagem. Você tá imaginando aí em casa como é que é a montagem? Simples. Qualquer pessoa pode montar. Vamos lá para a montagem. Ah, eu vou precisar para a montagem. Eu não usei quatro gemas para fazer aquele que eu bati, aquela mistura que vai ser o creme. No liquidificador sobram quatro claras. Essas quatro claras, eu vou colocar meia xícara de chá de açúcar e vou bater. Eu tenho elas já prontas aqui. Vou mostrar, peraí. Olha, eu bato com o açúcar porque eu quero elas duras. Eu vou montar em um refratário. Você pode montar na assadeira que você quiser. Assadeira de alumínio, de tefal, enfim, o que você quiser. E as marmitinhas para você fazer o faça e venda. Ah, amados, olha, saiu agora a marmitinha que tem a tampa transparente. Então isso faz você mostrar o teu produto aqui dentro. Você assa sem a tampa, depois você põe a tampa. Aqui a minha calda está fria. É importante. Deixa eu facilitar aqui para que vocês possam entender direitinho. Ó. Então eu vou pegar os pães amanhecidos e vou passar aqui, ó. Passa e você vem arrumando. Outra dica da Dalva. Se você quiser ele mais mole, porque aqui eu vou fazer ele mais crocante. O que você faz? Você passa ele na calda e deixa ele dentro de uma assadeira por uns 10 a 15 minutos. E aí ele vai ficar mais mole ainda. Olha só. Não tem segredo. O único segredo aqui é fazer com muito amor e seguir a receita certinha. Agora ele pode ser mudado bastante aqui as frutas que eu vou colocar. Facinho, gente. Estão gostando dessa receita? Eu adoro. Eu adoro. Olha, agora vou trazer umas receitas aí, gente, maravilhosas. Para a Páscoa, para o nosso faça e venda. Fica aí aguardando. Fala aí para todo mundo. Gente, olha, a partir da 1h30, todos os dias tem Cozinha Amiga na TV Gazeta. Porque a gente quer encantar vocês aí em casa com as nossas receitas. Aqui, olha. Fiz assim. Agora, sabe essa mistura que eu bati no liquidificador? Com uma concha, sem medo, você vem e joga em cima. Estou atrapalhando aqui o nosso... o pessoal de Venão, né? Ó. Molha para valer. Molhei. Agora, o meu recheio. Ó. Não precisa ser muito. A menos que você queira, né? Fazer duas receitas somente para... Espalhe aqui um pouco, ó. Se achar melhor... Fazer duas receitas de recheio, tudo bem. Mas não tem necessidade, não. Vocês vão ver aí já já. Bom, agora aqui, o que eu vou colocar? As frutas, ó. Cerejas. Dá mais ou menos 50, 60 gramas cada um. Eu coloquei. Sabe uma coisa que fica perfeito? Pêssegos em calda. Olha. E a ameixa. Ameixa preta seca. Olha. Pêssego em calda fica muito bom. Outra camada de pão que eu vou umedecer. Olha. Vai fazendo. Olha. Tem mais uma perguntinha aí. Fernanda Rangel. Oi, Fernanda. Tudo bem? Prazer em tê-la aqui. Consigo fazer uma versão de pudim de chocolate? Nossa, Fê. Você arrasou. Tirou daqui o que eu ia falar. Se junto com essas frutas, você achar assim, se você gostar. Eu adoro. Você pode quebrar pedaços de chocolate da barra, colocar no meio. E também, sabe aquelas gotinhas de chocolate? Você coloca aqui. Ah, menina. É maravilhoso. E tem uma outra versão desse pudim. Que você pode usar somente chocolate no lugar das frutas. Tá? Olha. Vamos montando. E aí, você vai falar assim. Ô, Dalva, Dalva, Dalva. Esse pudim é assim? Vai ficar baixo? Eu tenho que deixar uma sobra aqui na assadeira. Você já vai entender por quê. Olha. Ó. Aqui. Ah, foi tudo. Imagina. Ó. Aí eu venho aqui. As ameixas. Ó. Se quiser fazer a última camada com os pães, passa. Agora. O que vocês vão fazer? Forno a 180 graus por aproximadamente 35 minutos. Vou eu lá pro forno. Ó, eu e o forno chegando. Olha, esse forno aqui do Cozinha Amiga é bom, hein? Olha aqui. Coloco. E já tirei um que estava aqui assando, tá? Ele tá... Eu posso pegar com a mão, porque eu já desliguei faz um tempinho, tá? Vou colocar aqui pra eu poder fazer a finalização. Olha, eu já vou terminar isso aqui. Olha que maravilha. Já vou terminar. Porém, antes eu tenho aqui algo muito especial pra vocês. Ai, que mesa mais linda. Eu adorei isso. Gente, vocês sabem que eu sou doceira em tudo. Inclusive pra comer. Olha só que maravilha. Miria, como é que você está? Me dá um abraço. Que prazer em tê-la aqui. Olha, eu estou aqui com a Flamidoces e Delícias. Uma franquia especializada em bolos, doces, tortas, sorvetes gourmet, kit festa e mini salgados. Estou encantada de ver tanta maravilha e de ver algo que a gente já quer comer assim, com os olhos. É com você, Miria. Diz aí pros nossos amados. Verdade. A Flamidoces é uma franquia especializada em bolos, doces e tortas. Produtos 100% artesanais e feito com muito amor e carinho, viu, Dalma? Olha, isso é importante. O amor que você faz pra que fique desse jeito. Sim, com certeza. E quem quiser conhecer um pouquinho mais sobre a Flamidoces, eu peço que entre no nosso site, flamidocom.br e vá até uma de nossas lojas. Então, olha, ligue agora mesmo para 19-3865-1818 ou acesse o site flamidocom.br. Conheça a linha completa de produtos e saiba como se tornar um franqueado de sucesso. Tenho certeza que você vai ganhar muito dinheiro porque eles estão fazendo algo muito especial pra você chegar até lá. Agora, fora isso, você pode ligar para as encomendas também. Faça encomenda. É muito maravilhoso. Miriam, muito obrigada. Que Deus te abençoe. Olha, quero te ver sempre aqui. Que abraço gostoso. Deixa tudo pra mim, Ana? Pode deixar. Ai, que bom. Beijos. Bem, vamos finalizar esse pudim maravilhoso. Ai, agora é a hora que eu amo. Bom, esse pudim foi para o forno, como você viu, e ele assa 30 a 35 minutos. Ele vai ficar assim, certo? Agora, lembra que eu disse que para finalizar eu preciso das quatro claras que sobrou da gema e o açúcar. Eu bati. Aí, eu venho aqui, bati, deixei durinho. Olha só como fica isso. Ó. Aí, eu coloco aqui, ó. Um suspirão. Ó. E vou cobrir aqui. Aí, você pode enfeitar, né? Puxar aqui uns... Umas pontinhas e fazer bem delicado, bem bonitinho. Você vai pegar o coco e você vai polvilhar aqui em cima. Retorna ao forno por mais 10 a 15 minutos. E aí... Ai, que delícia! Ele vai ficar... Assim. Olha lá. Deixa eu pegar esse prato. Oba! Ó. Ô, Matheus, esse daqui tá muito baixo. Ele não tá passando. Tem mais um aí? Ah, pode ser um copo desse aqui, ó. Aí, daí tá bom, tá bom. Ó. Sabe o que eu gosto aqui na cozinha, amiga? Que a gente mostra pra vocês. Quando a gente pega um negócio que não deu certo, a gente mostra. É assim que tem que ser. A TV, ela é real. Ó. Aqui. Pera aí. Tirando daqui. Agora, vamos desfilar com esse pudim, ó. Coloca nesse prato. E... Que maravilha, gente! Agora, vamos ver quanto gastamos pra fazer essa maravilha aqui. Tá? Vamos pros nossos custos. Pudim de pão. Ingredientes e gastos gerais. 16 reais e 50 centavos. O rendimento são 15 porções daquela que está na mesa que eu mostrei pra vocês. A sugestão de venda pra cada porção é 3 reais e 50 centavos. Vou ter um lucro de 36 reais. Sabe qual o meu investimento de tempo? Quanto tempo eu perco pra fazer isso aqui? Menos de uma hora, gente. Altamente lucrativo e muito gostoso. Olha só. Que delícia. Bem, vocês já sabem. É só se inscrever lá nas nossas redes sociais. E vim aqui na nossa cozinha amiga, nossa casa de mãe aqui na TV Gazeta. Que eu adoro. Gente, se eu pudesse, eu ia receber uns 50 convidados cada programa. Porque adoro, gente. Adoro vocês. Eu tenho aqui hoje a Dedé. Sim. Ô, Dedé. Muito prazer. O prazer é todo meu. Que bom que você veio até a nossa cozinha amiga. Olha, tem uma cadeira aqui. Que é a cadeira do amigo. Sente-se. Fique à vontade. Muito obrigada. Porque a nossa casa aqui é pra receber mesmo. E é pra você vir comer. E depois, se você quiser comer o prato todo, pode comer. Eu quero saber se você gosta de doces. Amo. Você gosta? E vendo esta maravilha, acredito que eu vou saborear muito. Corta aí um pedaço. E diz o que você acha desse nosso pudim de pão crocante. Que é assim, maravilhoso. Você viu que você vai cortando. Ele é tão úmido. Olha, olha só lá dentro. Olha. Uma delícia. É o manjar dos deuses. Apesar de ser pudim, mas... É pudim. Sim, né? Mais um dia de ser. Mais um dia de ser. Que bom. Olha, quero falar tchau pra vocês. Ah, que pena. Não queria falar tchau. Queria ficar o tempo todo aqui. Tenho que mandar um abraço pro Alessandro. Alessandro. Um abraço pra você, porque ele tava aqui falando comigo. Um grande abraço aqui do nosso Cozinha Amiga pra você. Meus amados e minhas amadas. Vocês sabem, eu amo vocês. Fiquem com Deus, aquele pai que nunca descuidou de nós. E me aguarde. Semana que vem vou trazer outra maravilha. Muito, muito obrigado de coração. Beijos!